Bom, eu conhecia com a Alma, eu tinha recém mudado para Barra do Garças e o Sebrae que nos indicou. E assim, eu gostei já do nome, achei muito interessante, com a Alma, a gente já imagina um lugar lindo, maravilhoso, e conheci o Aloysio, mandei mensagem para ele, sempre muito simpático, já me respondia e sempre pedindo desculpa pela correria, mas sempre me dando muita atenção. Então, eu gostei desde o início da Rita também. Não escolhi outro profissional, porque logo de início eu já fui muito bem atendida. Então, assim, o sonho meu de montar a clínica já estava sendo correspondido naquele momento, então eu não tive nem, nem passou pela cabeça, ah, deixa eu ver um outro, qual vai ser a ideia do outro, eu já me senti muito segura e feliz também, quando eu conheci a Com Alma. Eu procurei a Com Alma porque a gente queria montar uma clínica não muito grande, aquela coisa que fica cheia, a gente queria ocupar bem o espaço, e a gente tinha umas ideias de sala de apresentação, umas ideias diferentes, que não é só um consultório odontológico. E eu imaginei que essas ideias viriam, porque desde quando eu fui lá na Com Alma, eu vi que é tudo muito moderno, coisas que eu não imaginava, né? Então eu falei, nossa, é isso mesmo que eu quero, coisas diferentes, modernas, modernidade, são muito estudiosos, estão sempre buscando cursos e cursos, então eu tive certeza que eu ia ser correspondida ali. E o projeto superou minhas expectativas, a gente fez a primeira reunião, sempre muito bem recebido, e eles já começaram a mostrar, falar, já tinham mostrado os outros projetos que eles fizeram, e logo na primeira reunião a gente já gostou, gostamos da ideia, do layout, os desenhos, o painel ripado, que eu não conhecia, e quando eu vi, falei, ai meu Deus, será que vai dar certo? A fachada cheia de ferro, mas assim, a gente gostou de tudo, não teve assim uma coisa que fala, ai será? Será que isso? Será que aquilo? O Aloysio sempre buscando nos ouvir, é isso que vocês imaginavam, o que precisar mudar, a gente muda. Então assim, foi muito seguro, foi muito leve, foi tudo muito leve, o material que ele escolhia, sempre os nossos pés, para caber no nosso bolso, porque a obra não era pequena, então assim, foi tudo muito, eu achei isso mesmo, leve, uma coisa, uma troca muito boa. Durante o projeto, a relação entre o escritório, a gente estava no meio da pandemia, bem no início, então até a primeira reunião a Lohane falou, você vem aqui, eu falei, ai não, não vou, não quero sair, e aí a gente fez uma presencial, lá na Com a Alma, não foram todas aqui, e fizemos umas três ou quatro, já dessa primeira, online, né? E foi tudo muito bom, porque eles conseguiam apresentar para a gente normalmente, a gente conseguia ter essa visualização, quando ia lá também, mostrava tudo, então assim, o relacionamento foi muito bom, porque não ficava nada pendente, sempre a gente já tinha a pauta para a próxima, e sempre resolvia, sempre conseguia resolver. Quando o projeto começou a aparecer alguma coisa, o pessoal ficava assim, nossa, que lindo, nossa, onde você fez? Você contratou arquiteto? Foi projeto? Sim, arquiteto, a Luísa, a Rita, e assim, todo mundo, até hoje, todo mundo vem e fala, meu Deus, que lindo! Então assim, a recepção ali, foi o tchan, né? Aquele ripado, a porta, tudo não aparece, né? E assim, foi pensado em tudo, a gente não sabe, mas assim, a parede ali, para não bater o sol, a fachada, então isso que é legal de um projeto, porque a gente acha que é só ficar bonito, não é, tem que ser muito funcional. Então assim, depois do dia a dia da clínica, a gente percebe o quanto funcional foi, porque além de bonito, tem essa parte do sol, tem a logística nossa que entra com o paciente, chama ali, depois vai lá. Então assim, foi muito bem correspondido. Bom, o primeiro de tudo, o valor que a gente pagou, eu falo em valor, né? Eu não falo nem em preço, porque a gente, quando busca preço, é diferente. O valor disso tudo, o projeto, eu vejo que é essencial. É essencial, é essencial por conta disso, que eu tinha falado agora. A logística, na prática, a gente vê tudo. Por exemplo, as tomadas, tudo que eu preciso, eu tenho tomada. Imagina, isso daí a gente não queria imaginar. Tudo foi muito bem pensado. Então, isso daí a gente nunca conseguiria fazer sozinha, né? Então, o valor que a gente pagou, correspondeu e superou muito mesmo. Não faria nada sem o Aloysio e a Rita. Eu recomendaria a Alma, faria outros projetos, eu tenho minha casa pra construir. E assim, recomendaria muito, porque é uma simpatia, é cada detalhe, assim. E eu volto a falar, na prática, isso é tudo muito bom. Você tá num lugar que não tá te faltando nada, que não tá te dando problema. Ah, poderia ter feito assim? Não, não teve essa hipótese. Poderia ter feito assim. Tudo que foi feito, foi do jeito que a gente queria. Bom, a Tássia, antes do projeto, era um pouco insegura, né? A gente era um sonho, essa clínica pra mim é um sonho, de muitos anos. Eu tenho 14 anos de formada, então... E hoje, com esse projeto, com cada parede levantada aqui, que a gente teve, tava aqui o tempo todo, né? Recebendo o pessoal da obra, tudo. E hoje eu me sinto muito realizada. Eu falo que não faltou nada. Cada detalhe aqui pra mim, eu lembro da nossa luta. E o Aloysio e a Rita sempre, não é assim, não é assado, e vai, vai, é uma luta diária. E eu me sinto muito feliz. Eu sou realizada com essa clínica, com a Comalma, com o pessoal, a equipe toda. Bom, o recado que eu quero passar é que, assim, não tenham dúvida, você que vai entrar num empreendimento novo, ou construir a sua casa, é um sonho, cada um tem um sonho, com certeza. E não tenham dúvida de contratar com a Alma, contratar o pessoal, porque eles têm tudo de muito bom, tudo de moderno. E, assim, sempre o que cabe no nosso bolso. Isso que é importante, porque às vezes a gente acha, nossa, muito lindo, deve ter sido muito caro. Gente, vale cada centavo. Eu super recomendo. Não fazer nada, nem que for um lugar pequenininho, eles vão conseguir aproveitar cada centímetro do lugar. Coisa que a gente não tem essa visão. Então, eu super recomendo. Quem tiver dúvida, já tira essa dúvida agora, entrando em contato com ele. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto